E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo uma coisa que eu ainda não tinha trago no nosso canal que é o HG galera, para quem não conhece o Hunger Games E eu vou estar tentando jogar esse minigame, esse minigame, é uma espécie de minigame também né, pelo fato dele ficar salvo, sem um servidor privado Cara, eu já estou falando merda já no começo do vídeo, eu estou com muita pressa aqui por causa de pegar essas paranáui Hoje eu estou jogando sozinho, mas futuramente eu estou pretendendo trazer mais gente para jogar HG comigo E vamos que vamos né galera, vamos matar os nego Vamos esconder, vamos esconder aqui Vai lá, vai lá, mas vai atacar aqueles nego Vai atacar aqueles nego Aquele neguinho ali Vamos esperar acabar Espera que acabar Espera que acabar Vamos pegar ele por trás Vamos pegar ele, vamos pegar ele, vamos pegar ele O cara tá varado, menino, isso tudo é medo, cara Vem cá cara, espera aí que eu vou te matar, volta aqui, desgraçado A escada do cara veio Pegar o cara lá em cima Vamos ver, vamos ver Vamos lá, vamos lá, sobe escada, sobe escada, vou subir escada para pegar o cara lá em cima Agora ele não pode vacilar E não deixe ele me ver Se ele me ver já era, cara Se ele me ver já era Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai 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 Vamos de torre, 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 vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Que eu não sei o que eu tô caçando aqui em cima, mas vamos aqui em cima. Eu acho que deve ter algum neguinho lá embaixo. Tem outra torre ali cara, tem outra torre ali cara, eu vou subir mais, eu vou subir mais. Opa, opa. Tem um neguinho lá embaixo cara, será que eu, será cara que eu consegui acertar ele? Vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, pega o cara, pega o cara. Agora uma coisa perigosa que vai acontecer bem aqui, que eu já tô vendo. Pronto. Agora ele para de quebrar. Quase cara, agora eu tenho que matar ele né? Dar um jeito de acertar ele, daqui de cima com as areia, pica areia na cabeça dele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá neguinho. Vamos lá neguinho. Vai lá cara. Toma areia na testa. Ele vai vir aqui em cima cara. Se ele vir aqui em cima cara, eu tô frito. Agora tem que dar um jeito de eu, deu caída aqui cara. Ai, deixa ele vir, eu vou pegar ele no PVP, que ele vir aqui em cima. Vem cara, vem cara. Vem cara, vem. Vem. Ah, desgraça. Ah, desgraça. Não, eu vou morrer. Caramba cara. Olha um monte de cara aqui. Tudo tentando me pegar. Caramba cara. Passei um medo do caralho aqui agora. Vou apontar muito pro gosto. Eu vou ter que dar um jeito pra eu descer aqui cara. E pegar aqueles cara. Cara, você não tem ideia cara. Que eu tenho que pegar esses cara cara. Entendeu cara? Porque se eu não pegar esses cara, eles vão pegar na minha cara. Tá ligado cara? O cara tá querendo vir aqui, o cara. Aí brodinho. Eu vou descer aí mano, eu vou te pegar. Não tem que correr não mano. Eu vou te pegar, tá ligado? Vou pegar aquele mano lá. O cara quer saber. Eu acho que eu vou morrer por causa que o HP não vai regenerar. Tô confundindo. Vem, 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 vem. Droga. Ah, morri. E aí